Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial, um look que eu estou a usar hoje que é o meu look rápido de dia a dia, que eu faço este look quando me quero despachar mesmo de manhã ou quando vou para algum lado ou quando quero um look super super rápido e não tenho tempo este look eu faço literalmente no meu dia a dia entre 5 a 10 minutos, demora tipo uns 6, 7 minutos às 18 vá, se calhar estou a ser um bocadinho precisa demais mas é a realidade, eu não chego a demorar 10 minutos a fazer este look mas não é um bocadinho mais que 5 é um look que obviamente aqui vai demorar um bocadinho mais a ser feito porque eu estou a falar e a dar dicas enquanto vou fazendo mas é um look que literalmente sempre a fazer e tendo isto monitorizado na cabeça e esquematizado é muito rápido no dia a dia eu dou aqui algumas dicas de produtos que eu acho que podem ajudar a agilizar e a cortar alguns passos que às vezes são desnecessários no dia a dia e que só nos fazem perder tempo e decidi usar também só produtos baratos para que seja acessível para toda a gente e pronto, como foi um vídeo muito pedido é este o vídeo de hoje, por isso vamos começar olha então, eu neste vídeo vou utilizar só produtos baratos e só sugestões baratas porque eu quando fiz um vídeo deste só há uns tempos atrás achei por bem como é uma coisa de dia a dia mostrar só coisas acessíveis para dar para toda a gente e portanto vou fazer o mesmo neste vídeo quando eu uso primer agora ultimamente tenho andado a usar este assim barato que tenho estado a gostar bastante que é o da Catrice é o Serum Primer Light Correcting é este aqui e o que é que eu faço? eu literalmente, isto obviamente que tem que ser rápido no dia a dia eu literalmente aplico um bocadinho em cada lado do rosto e depois espalho mesmo com as minhas mãos porque eu sinto que quanto mais coisas a espalhar com as mãos no dia a dia mais rápido acaba por ser eu tento mesmo utilizar o menos possível de acessórios do género pincéis etc porque sinto que realmente eu estou fazendo isto sem espelho sinto que realmente acaba por ser mais rápido com as mãos é mais rápido porque nós sentimos o que é que estamos a fazer ora então, passando para a base quando eu vou para uma barata ultimamente tenho ido para esta que é a da Catrice que é a HD Liquid Coverage e esta realmente eu tenho utilizado muito mesmo quando eu não tenho que ir para uma coisa barata eu tenho utilizado bastante e claro, para este tipo de coisas não é nada como utilizar uma esponjinha molhada, úmida portanto, que eu sinto que é o que funciona melhor é o que espalha melhor e eu sou um bocado viciada em esponjas eu aplico tudo o que eu puder com a esponja literalmente e eu sinto que é o que espalha também é o que faz com que espalhe mais rápido, digo eu no dia a dia e portanto, o que eu faço é aquela coisa como diz a Sara Costa desde o meio das giras do Instagram não acredito great, acabei de sujar a minha camisola toda bem, vamos prosseguir porque o que é giro ou não, depende do ponto de vista é que eu estou a fazer este vídeo num dia em que eu também não tenho muito tempo portanto, está perfeito love it adoro estão a ver os meus vizinhos a puxarem os toros para baixo assim, de maneira rápida eu não gosto de aplicar no dia a dia muita quantidade e muita, muita cobertura porque eu no dia a dia gosto mesmo de ter uma coisa e vocês vão ver um tema neste vídeo que é eu no dia a dia gosto de ter uma coisa bonita não tipo no make up make up look não é tipo não estou aqui a tentar obter um look invisível de maquiagem eu quero que se note que eu tenho alguma coisa mas não quero que seja nem demasiado elaborado porque assim dá para qualquer ocasião no dia a dia e é por isso que eu gosto de fazer estes vídeos porque eu gosto de dar uma opção que eu sinta que se adequou a qualquer ocasião é uma coisa que não é de mediado nem é a menos é aquele tipo de maquilhagem que dá para um dia a dia mais sei lá, em queremos estar um bocadinho que se note mais a maquilhagem ou num dia em queremos estar mais soft pronto, ele está ali mesmo no meio-terme sinto eu e pronto e apesar de tudo é uma coisa que se pode fazer super rápida e fica logo é daqueles looks que ficam logo que parece que se fez imensa coisa e eu até acho agora que estou aqui a falar eu até acho que a sombra que eu vou utilizar era a mesma sombra que eu disse o ano passado há dois anos quando fiz este look que eu utilizava porque realmente é uma sombra barata que eu aloro e que sinto que eu não preciso aplicar primers não preciso aplicar nada dessas coisas e ela dura-me o dia todo como concealer tenho utilizado este liquid camouflage mesmo quando posso utilizar caro ou quero utilizar caro este tem sido a minha escolha genuína desde que o descobri e é um vício um vício há produtos aqui que eu escolhi de propósito mais baratos mesmo que não tenha sido os que eu tenho estado a utilizar mais há produtos aqui que eu utilizo de vez em quando mas não uso tipo no dia a dia porque tenho outros favoritos se calhar um bocadinho mais caros mas escolhi algo os meus favoritos vá baratos de propósito mas estes tipo estes primeiros três são produtos que eu tenho mesmo estado a utilizar non-stop nos últimos tempos nas últimas semanas estão a ver isto espalha tão rápido ele fica completamente flawless com imensa cobertura super iluminado e espalha super rápido e esta rapididade é o que eu preciso no dia a dia vou fixar esta zona no debaixo dos olhos e todo o rosto com este pó que é o meu espelho que é o da ELF este se calhar não é uma boa sugestão para eu estar a dar mas pronto olhem é barato para quem quiser é uma boa opção que é o Perfect Finish HD Powder e é translúcido e dá para ver perfeitamente que eu adoro outra solução assim mais barata vá acessível o pó da H&M o Matify é muito fixe o da RIMAL o Stay Matte é ótimo mais estou a pensar assim para os baratos que eu gosto mesmo muito não quero dar sugestões tipo que eu acho interessantes quero dar sugestões que eu acho muito muito boas e que eu realmente usaria no dia a dia mas sim serão esses mais assim vá que eu uso mais 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 é mesmo o RIMAL Stay Matte e o da H&M que é ótimo que é o Matifying pronto saiam essas as minhas sugestões e de seguida para produtos de rosto tipo blush bronzer e iluminador eu não sei quanto a vocês mas a mim facilita muito o trabalho ter uma paletezinha que tenha os três porque eu assim literalmente ponho um dois três num instante facilita-me o trabalho não tenho que estar a fechar uma e ir buscar a outra fechar outra escolher de manhã literalmente eu de manhã pego nesta e eu sei que tenho tudo ok é muito fácil em termos de produtos de rosto pegar numa base um corretor um pó e uma paleta com todos os produtos de rosto e está feito e portanto eu uso muito esta que é a Face Form da Sleek e curiosamente eu tenho tanta porcaria quer dizer porcaria não que seja mal mas é uma expressão não é? tenho tanta coisa e a conclusão a que eu cheguei é que paletes assim trios que tenham os três só tenho esta e portanto isto é uma coisa que eu quero mesmo ver sim visto e procuro porque mesmo de marcas caras só os três eu não tenho mais nenhum mais a não ser esta tenho vários de dois tipo blush e iluminador tenho vários de bronzer e blush mas bronzer blush e iluminador eu só tenho esta depois pronto tenho aquelas tipo hourglass e etc mas realmente só os três para o dia a dia e para on the go eu só tenho esta e é uma coisa que eu nunca me tinha percebido com tanta escolha que eu tenho entre aspas na minha coleção depois quando chegamos assim a estas coisas eu só tenho tipo claro que não é muito grave porque há sempre os dois e depois adicionamos ao iluminador ou o que for mas isto isto no dia a dia dá muito cheque e dá tanto jeito que é das coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia por fim uma coisa que eu tento sempre fazer no dia a dia que literalmente demora dois segundos é fixar o rosto o mais barato que eu mais gosto eu acabei com ele que é o da Milani que é o Make It Last mas pronto agora desde que ele acabou eu tenho gostado muito deste que é o da Catrice e o Prime & Fire Multi Talent Spray e se puderem fixar o rosto é uma grande ajuda porque assim é que é uma coisa que dura dois segundos e vai-vos fazer com que a marquilhagem dure muito mais tempo é aquela coisa tipo prima demora mais dois segundos na vossa rotina não vos vai atrasar de todo mas vai-vos ajudar muito a que o look se mantenha o dia todo e portanto eu tento sempre fazer este passo ok agora é muito rápido passando para os olhos eu faço sempre primeiras sobrancelhas e a coisa mais rápida para mim para fazer sobrancelhas é o Precisely My Brow the Benefit e eu isto pronto é assim se eu estiver bem concentrada e se eu não estiver a tentar ser demasiado perfeita eu faço isto em dois minutinhos e portanto eu agora vou acelerar o processo e vou fazer no instante não vou ser extremamente cuidadosa nem nada eu tento só preencher assim mais as falhas mas este lápis como é bem preciso e como é a cor perfeita para mim sinto eu é o que me dá uma sobrancelha preenchida mais rapidamente portanto eu vou preencher isto muito rápido e já vamos passar para os olhos porque literalmente é mesmo assim que eu faço pronto quando eu me quero despachar literalmente está como eu vos disse eu acho que esta sugestão de sombra é a que eu dei há dois anos atrás quando fiz este tipo de vídeo continua a ser o que eu uso no dia a dia para me despachar porque dura porque eu aplico com o dedo em dois segundos e fica lindíssima porque é uma cor não muito forte nem muito clara tipo nota-se está lá qualquer coisa e é uma cor bonita parece que tivemos algum esforço a fazer o look mas não tivemos de esforço nenhum mas também não é demasiado berrante e dá um bocadinho com qualquer tipo de lábio forte ou nude e é esta sombra da Elf é o Smudge Pot no Tom Cruise in Cheek é assim este bronze não muito quente mas bonito e não muito escuro agora nesta secção eu vou fazer um bocadinho de batota porque eu estive a ver as minhas sombras que eu uso porque normalmente no dia a dia eu uso mais em creme porque é daquelas coisas que se consegue espelhar com o dedo em dois segundos e está feito no entanto a maior parte das coisas que eu uso no dia a dia que é assim rápido e fácil é tudo de sombras mais caras eu gosto muito dos potes da Chanel e gosto muito destas sombras assim da Giorgio Armani que são as Eye Tint que são assim e tem depois pronto o aplicador como se fosse um batom ou como se fosse um concealer e aplicamos em creme espelhamos com o dedo e elas depois ficam e duram esse tempo pronto isto é um bocadinho de batota porque são produtos caros eu disse que ia falar só de produtos baratos neste vídeo mas realmente em termos de coisas baratas que eu uso nos olhos assim em creme rápidas dia a dia bonitas e que não dão trabalho nenhum e que são mesmo muito muito rápidas eu aqui tenho que dar outras sugestões e estou a fazer um bocadinho de batota vou aplicar esta porque realmente é a que eu uso mais e como vão ver é um look super fácil de fazer super rápido literalmente eu aplico um bocadinho neste meu dedo anular e venho aqui e espalho mesmo com o dedo e elas fixam passado um bocado e depois não mexem mais ao resto do dia e isto facilita-me imenso o trabalho estas três que eu vos falei qualquer uma delas eu não preciso de aplicar primer e isso facilita muito o trabalho porque é menos um passo que eu tenho que ter na minha rotina diária e a brincar a brincar isto de não aplicar primer é um problema com todas as outras sombras porque eu tenho as pálpebras muito oleosas e claro que se eu não aplico primer passado duas horas eu tenho tudo tipo uns caminhos de ferro mas ao invés de dizer de ferro é de sombra e fica muito feio e portanto sombras assim em creme com fórmulas fáceis de espalhar que durem o dia todo sem primer são as pronto têm que ser faladas para mim porque são as minhas escolhidas sempre e portanto isto falando da pessoa que tenta mesmo despechar-se em menos de 10 minutos e tenta estar um bocadinho apresentável pois é aquela coisa do género no meu caso não convém eu estar com um ar tipo rebocado porque depois é do género esta aqui é a manteadora mas está com um ar de rebocada meu Deus o que é que lhe aconteceu? não vê nada de espetacular nada de especial mas está lá qualquer coisa quando eu quero que fique um bocadinho mais intenso quando estou assim no mood isto normalmente é assim eu vou vos dizer se eu vou usar um lábio muito muito nude eu normalmente ponho um lápis castanho dentro da linha d'água não ponho um castanho escuro ponho assim um castanho tipo este Mr. Bean da Colourpop que é um castanho soft porque pronto depois às vezes eu sinto que fica demasiado soft olhos muito soft porque esta cor apesar de tudo é super soft depois pronto se eu utilizar um lábio nude eu ponho este lápis porque apesar de não ser muito escuro não vai fazer com que eu fique com um olho escuro mas dá-lhe um bocadinho mais de intensidade e mais profundidade e já dá mais um qualquer coisa ao olho e já fica pronto já fica o olho mais o centro da atenção e não tanto o lábio porque vai ser nuda quando eu uso um lábio escuro e esta sombra pode ir e as champanhas que eu costumo usar do Jojo Armand e da Chanel também costumam dar com qualquer a cena é escolherem uma sombra ou algumas sombras que dêem para utilizar com qualquer tom de lábio e pronto e este bronze é um bronze muito neutro ou seja dá para utilizar com qualquer tom de lábio escuro claro frio quente o que quer que seja pronto como eu hoje vou utilizar um lábio nudo eu pus um bocadinho do lápis dentro da linha de água e só lhe dá assim qualquer coisa quando não uso lápis cor nude tico nos lábios quando uso uma cor mais vibrante eu pronto passo este passo à frente não que fique mal mas pronto é uma questão de escolha pessoal vá e depois aplico máscara de pestanas e a barata que eu tenho de estar a utilizar é a da Essence e é a Volume Stylish 16 Hour é assim uma coisa pronto e pronto last but not least vou-vos dar aqui algumas opções mais para o nude para dia a dia óbvio que podem utilizar qualquer cor escura que queiram qualquer fórmula escura que queiram mas na minha opinião um lábio escuro demora muito mais tempo a pôr e portanto para o dia a dia se damos uma coisa mesmo super rápida 5, 10 minutos estar a aplicar um lábio escuro ter que delinear ou ter que estar a ter cuidado porque depois o lábio escuro nota-se muito mais tipo quando as linhas não estão bem feitas ou direitas ou o que for portanto demora mais tempo demora mais tempo pronto e portanto eu vou-vos dar aqui sugestões que realmente pronto quando eu tenho mais tempo óbvio que eu vou pôr um lábio escuro porque eu sou uma pessoa que adora lábios escuros mas no dia a dia em termos de rapidez eu vou assim para estas coisas ultimamente tenho ido muito só para um lipvalium mais ainda catrice e vou pôr um bocadinho só para vocês verem como é que ele fica porque eu disse-lhes que ele aclarava um bocadinho as lábias e assim eu posso mostrar como é que ele fica nem deixam estão a ver do de baixo para o de cima bem eu por acaso acho que na câmera ele parece muito mais claro do que realmente fica ele não fica assim tão leitoso eu acho que isto deve ser desta luz ele fica realmente um bocadinho mais claro mas não fica assim tanto quanto parece daqui pronto estão a ver super bonitas uma cor assim dá um lume tinte ficam brilhantes com tipo um género de aspecto glossy e fica plump ok anyways quando eu quero algo com cor assim para o nude eu tenho ido ou se quero algo glossy tenho ido tipo para este LA Girl estes já são super antigos que são os lip paints e são os glazed esta é a cor blushing e pronto isto é tipo é como se fosse um gloss só que com o aplicador mais rápido pode ir à dia assim daqueles angulares e é só tal 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 e fica glossy e super pigmentado em termos de cremosos gosto muito destes daqui isto já não se pode comprar eu vou só mostrar porque é o que eu vou pôr quando tirar este daqui porque é o que eu tenho estado a utilizar ultimamente estes já são um bocado antigos e eu tenho estado a utilizá-los muito porque eu quero dar-os às minhas coisas antigas que eu realmente gosto porque qualquer dia estão estragadas e depois eu já não as posso comprar de novo e depois é uma pena porque não as usei portanto eu tenho utilizado estes intensos liláveis mas pronto este são um à parte ou então os normais daqui que eu sei que eles agora têm uma embalagem diferente mas estes normais smart lips e que são ótimos e em termos de nude eu gosto muito deste 901 que é super cremoso então é super fácil de aplicar quando quer coisas mattes vou ao pós-do da Sephora ao pós-do da Colourpop que eu podia também ter trazido para aqui pronto estes são liquid lipsticks apesar de serem cores mais nudes dão um bocadinho mais de pronto demora um bocadinho mais de tempo para aplicar porque são liquid lipsticks mas pronto se eu me quiser dar esse trabalho com o nude não dá assim tanto trabalho como quando ai quando uso o escuro está difícil de falar pronto Colourpop e Sephora são os baratos que eu mais gosto lá está demora um bocadinho mais de tempo mas a coisa até se dá porque é um nude e quando quer matte assim mais rápido tenho também estes que acho que isto pode ir a dia são excelentes que são os da Maybelline em termos de opção matte são para aí os mais rápidos que eu tenho para aplicar que são os Color Drum e estes são os Intense Velvet Lip Pencil e como estes vêm este aqui coitado tem que ser afiado tem sido bastante usado como estes vêm assim em lápis isto é super rápido para aplicar porque vocês ao mesmo tempo estão a pintar estão a delinear os lábios e portanto isto é mesmo literalmente como se fossem lábios vocês fazem só e como é um nude não precisam de ser assim tão precisos quanto isso porque não se vai notar tanto e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente que isto foi um look que em câmera demorou muito mais tempo do que demora na vida real mas espero ter-vos dado algumas dicas que ajudem a facilitar e a fazer com que o vosso dia a dia a vossa manutenção dia a dia seja mais rápida e espero que tenha sido minimamente útil que vos tenha dado ideias e que vos tenha ajudado de alguma forma houve muita gente a pedir-me para fazer este tipo de vídeos para ajudar com um look fácil de rápido dia a dia e eu decidi juntar assim produtos baratos para que fosse acessível para toda a gente e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e partilhar o canal e partilhar Não, 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 não.